O Presidente da República representa a República Portuguesa e é o Comandante Supremo das Forças Armadas. O Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais, promulga as leis aprovadas pela Assembleia da República e marca a data das eleições, pode dissolver o Parlamento e demitir o Governo. Não perca o próximo vídeo sobre a Assembleia da República.